O que está acontecendo? O que está acontecendo? Posso saber que palhaçada toda essa gritaria levar a chuva aqui no meu puxadinho? Shhh! Por quê? Não tem criança mais nessa casa. A criança está dormindo. Acabou, tá? O que ela está fazendo? O Belo não pode saber. O Belo não pode saber que tem criança aqui. Ele está Dudu. Ela está Dudu lá, Duduzinha. Ok, eu vou abrir. Tá, abra. Fazer a pausa do Feira para receber a senhora minha atenção. Palhaçada. Ai, meu Deus. Uuuh! 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 Para! Gente, que prazer. Prazer estar aqui com você, na casa de vocês. Que prazer estar aqui. Pelo céu, o prazer é todo nosso, cara. Fala, fala, fala. Eu queria te dizer pessoalmente que pessoalmente você é muito mais podido. Obrigado, obrigada. Por que vocês estão falando tão baixinho assim? Por quê? Estão falando baixo por quê? É porque eu sou de Oxóssia. É, criada no budismo. Belo, Belo, eu tenho um Buda enorme lá no meu quarto. Quer ver? Eu também tenho uma bunda enorme. Ai, Belo, eu sou muito safão. Você tira uma foto com ele mais pesquisa, sogrinha? É pra ver. Peraí! Sobe! O que é isso, Marraia? Precisa tocar nela, irmão? Estou tirando foto. Olha só, Belo, eu adoro suas músicas. Você canta muito. Obrigado. Eu também canto, Sonara. Eu canto também, Subirinha. É, mas é bem diferente, né, Marraia? Que diferente que eu fiz o fama, porra. Eu canto? É bem diferente. Primeiro só que ele tem microfone e você não. Tu quer ver minha Subwoofer? Claro. Tu quer... Tá com saudade do microfone, não é não, Sonara? Ah, mas... Tá com saudade... Porra, meu irmão, vou te dar um pranchadão. Eu vou arrumar outro pandeiro pra batucar. Como é que é? Peraí, me bateu. Porra, ela vai bater! Ela vai bater! Né, ela vai bater! Vem cá, só queria... Qual de vocês, que é funk, ganhou a promoção comigo? Esse mulherão aqui. Obrigado pelo seu carinho, meu amor. Obrigado. Ai, me tocou gostoso! Eu só tenho que agradecer, de verdade. Qual a música que você mais gosta? Aquela... Aquela, aquela? Hã? Oi? 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 É... Música, música? Sete, oito, vai, vai. Traz pra mim, traz pra mim. Leva pra... Sete, oito, o quê? Todas, todas, todas. Amo todas. Todas, eu amo teu repertório. Obrigado, obrigado. Esses aqui são seus filhos? Sobrinhos. São sobrinhos. Eu sempre... Eu sou solteira, né? Não tive filho nenhum porque eu queria me resguardar como uma frôzinha no campo. Pra você ter... Eu nunca tive esse estite. Aqui, ó. Quer comer? Quer comer? Sério mesmo, comida não te falta nessa casa. Só uma aguinha, uma aguinha pra mim já tá gostado. Ah, senta, senta, vamos sentar, vamos sentar. Tem criança, tem criança aqui nessa casa? Não, ela é um pouco infantil. Eu tenho essa carinha, mas sou rodada, sou rodada. Não tem criança aqui? Não, não. E o que é essa chupeta aqui que você tem filha? É minha. É minha dela? É que eu tenho uma entidade de criança, né? É a... Ai... Oi, eu sou entidade de criança. Eu sou... Ai, ô tio belo da Gualaná, da Gualaná. Vamos pro show, gente, que o carro da produção já tá aqui. Tá lá no pé do bolo. Vamos pro show. Vamos pro show. Opa! Esse show é de bebê? Não tem show nenhum. Não! Tu tá contra, gente. Viva! Não é show. Eu que tava cantando baixinho aqui. Baixo. Mue, mue. Mue, mue. Mue, mue. Mue, mue. Mue, 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 mue. Por que vocês estão gritando e desafinando? Desafinando. Quem é que tá gritando aqui, ô, porra? Mãe! Não. Ai, eu me descontrolei. Ô, Graça! Ai, é vizinha. Eu vou ter que ir lá fora. Eu vou resolver a situação. Aí logo eu volto. Senta, senta, senta. Isso. Ai, gente. É... Para de gritar, porra. O que tu quer? Fala logo, eu tô com pressa. Olha só, é que eu soube que o Belo tá lá na tua casa. Ai, Graça, eu quero tirar uma foto com ele. Sou muito fã. Vai ficar querendo, tá? Se é uma favela inteira, ele não tem tempo. Não, 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 não. O que que houve? Tive uma ideia, vem cá. O que que tu acha da gente deixar a chubaquira com a Geralda em troca da foto? Que aí a gente vamos no show. Geralda, foto que você quer 3x4, 7x15 ou nude? Eu, hein? Por que que tu tá me tratando bem agora? Eu sempre se tratei bem. É verdade. Bem mal, né, Graça? É porque a gente implica com quem a gente ama. Exatamente. Ah, tá. Então, nesse caso, eu sou tua alma gênera. Aham. Olha aqui, eu vou deixar a chubaquira contigo, aí você faz as fotos que você quiser, a quantidade que você quiser. O que você acha? Não aceito mesmo. Aquela menina não cala a boca nem um minuto. Ah, então já tem muita coisa igual contigo, né? Ah, não, Graça, não quero. Não aceito. Pode tirar teu cavalinho da chuva. Então vamos embora, mãe. Deixa ela falar. Não, não, não. Graça, não quero. Tá bom, eu fico com a chubaquira. Tá bom, fechado. A gente vai arrumar um jeito de pegar ela, levar pra você, sem o Belo ver. Vambora. Bate. Confirma, B. Bela, você me presta R$70,00, se você fazer assim. Belo, tu no site? Eu queria conhecer a tua casa também. Para que pareça, você jogar pra cima do homem. Olha aqui, eu falei que eu ia fazer entrega? Falei, né? A mamãe, é. Aqui, a Brite, faz sala pro Belo, tá? Eu vou fazer. Belo, só um minutinho, eu já volto. Mas eu já volto aqui. Brite, faz sala pra ele. Faz sala. Tá. Eu vou fazer. Eu vou fazer Sara, cama e mesa e banho pra tu. Mãe, eu não sei, mas o que você fez com essa criança, irmão? Não sei como é que a gente vai passar sem o Belo perceber, cara. A gente vai ter que passar ele... Não sei, eu não sei. Mas eu não sei o que você pensa, mãe. Que a gente possa fazer um Sossega Leão, um Boa Noite Cinderela pra criança? Não sei. Eu já sei. A gente vai passar, vai cobrir isso aqui, feito uma caixa, a gente passa por ele cantando, ele não vai perceber porque ela tá chorando. Ele não vai perceber, eu não vou ter esse medo. Mas sei lá, eu vou na tua. Eu vou na tua. Vamos, vamos. É isso. Vambora. Os seus beijos têm um gosto de amor, me leva junto com você, me leva junto com você. Puxa a outra. Tana, Tana jura, jura que me ama. Puxa a outra. Cheia de mania. Toda dengoada. Menina bonita. Sabe que é gostosa. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te beijar, você não quer. Não quer. A gente fez um pupurri de todas as suas músicas. Gostou? Não. Não? Não, gostou porque é. Até porque essas músicas não tem nenhuma música minha aí. Vocês têm a mesma cara, você e Alexandre Pires, ó, igual. Igual. É verdade. Eu vou fazer a entrega e daqui a pouco eu volto. Só um minutinho, seu belo. Já vou. Com a sua licença, senhorzinha. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, tá tranquilo aqui, tá tranquilo? Fecha a porta, fecha. Vem cá. Aqui. Só por acaso, só pra eu saber. Aquilo ali era um carrinho de bebê com um bebê dentro? Era aí. Xiii. Mel. Tua boca tem o mel. Que melhor sabor não há. Olha aqui. Olha o que eu faço, carinha, agora. Tenta, tenta aqui, tenta aqui. Corta aqui. Larga o homem. Ai, vai, cor. Eu tava quase conseguindo. Ah, iludida. Desculpa, ela avança mesmo. É, a entrega já foi feita, a gente tá de volta. Que encomenda era essa aí? É... É, churrasqueira. Oi? Uma churrasqueira. Como que é isso, né? É que ela é multifuncional. Ela é frigobar, já congela a carne, a gente já assa ali mesmo. A carne fica macia, macia. Ai, quem é essa hora, gente? Pelo amor de Deus. Só chantinho, seu belo. Olha aqui, graça. Ai, não, calma. Toma aí, toma essa tua filha. Vai rolar. Toma, toma, churrasqueira. Não dá pra ficar com essa criança, não. Nossa, mas não tem nem um minuto que você pegou ela, Geralda. Ah, minha filha, mas foi o suficiente. Tem coisa na vida que não tem preço, gente. Pelo, meu filho, eu gosto muito de você. Eu te adoro. Mas churrasqueira é demais pra mim. Fica aí com a sua churrasqueira. Geralda! 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 Quem? Você falou que não tinha filho? Eu não tenho filho, não. Isso aqui é filha. E eu, mãe? Filha. Você falou que ele era seu sobrinho. É, na verdade, porque o pai dele pra mim é como se fosse um irmão. Mentiu, mentiu mesmo. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro show? Tá, vamos pro show. Vamos, vamos, vamos. Só que... Ah, e quem é que vai ficar com esse bebê aí? O pai pro show? O seu. Aqui, ó. O pai dela é meu marido. Que marido? Que marido? Você é maluca? Você é maluca? Não, é meu marido. Marido, você falou que você não era solteira, tava de esporte aí, sei o que lá. Ai, tá passando mal. Não, calma, mãe. Calma, ó. Ei, qual é a graça pra falar que você não tem marido? O que? Ai, meu Deus. É, o que que é isso? É o Belo? É o Belo, amor. O Belo! Você tá louco. O cara tá totalmente bebum, tá bêbado aí. Não tem condições nenhuma de ficar com a criança. Ele não tá no seu estado normal, não, gente. Não, isso aí é o estado normal. Eu nunca vi sóbrio. Eu realmente nunca vi. Sete aqui! Sete aqui! Chegou! Mas tem razão, né? Não dá pra ele falar. Parou, parou. Chega. Calma aí. Marul? Não, não. Tá bom. É, não tem condições. Você só uma família de maruca, hein, Maruca? Que isso? Nossa! Essa família entrou na Maruca. É, Maruca, sim. Acabou. Não tem mais como eu sou. Não, 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 não. Não tem mais. Beijo, tchau, tchau. Tchau, quinta. A gente só é inocente, cara. A tua mãe tem Maruca. Maruca. Vai, pô. Belo! Deixa eu cheirar a tua virilha. Não. Joga. Qual foi, meu irmão? Cheio de dedo, brother? Tira a mão dela, hein, brother. Calma, calma. Eu não tenho culpa de comer quietinho. No meu jeitinho, eu boto pra quebrar. Nada a ver isso aí que você tá cantando. Isso aí não é meu, não. Isso aí é... Você tá dando trenta ali, a trenta. Não, eu caguei, pô. Tira a mão dela. Parar! 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 Segura aqui. Aqui tá tranquilo aqui. Parar! Parar! O que é meu, irmão? Ó, se tu entra, tu arruma confusão, né? Para com isso, isso aqui é meu tudão, hein? Porra, a culpa é dela? Porra, tá vendo um mulherão da porra aqui na tua frente e tu não dá valor, porra? Desculpa, Belo. Desculpa, Belo. Que bom que eu te encontrei aqui. Eu não posso dizer o mesmo pra você. Ai, ai, ai. É que eu tô saindo querendo fazer meu show, querendo ir embora daqui e encontra essa palhaçada aí. Porra, parte da porra! Eu te encontrei uma palhaça! É, palhaçada. Estrela. Ele não tá de todo errado. Estrelinha. Cara, a gente te ludibriou. E eu quero te pedir desculpas, porque... Ah, eu sei quando eu erro, sabe? Eu sei que eu já não vou poder lá, tá no camarote vip, comendo coxinha com catupiry, que é uma coisa que nós pobres amamos. Mas canta pelo menos uma pra gente. Canta! Não canta não, não canta não! Já que você pediu, eu vou cantar pra você, tá bom? Canta pra mim, tá bom. Vou te atualizar. Então, é o seguinte, tem um pessoal que eles estão selecionando uma atriz aqui da comunidade pra participar desse filme e eu vou fazer, Maiko! Gente, que absurdo! Eu também vou fazer esse filme, então. Pronto, fechou. Querida, não sei se tu entendeu o que eu farei no início da FARA, que eles estão selecionando uma atriz. Querida! Olha pra mim, você está diante de uma atriz. A tristeza da família. Oh, Romeu, oh, Romeu! Por que tens tanto ciúme de minha bereza, oh, Romeu? Eu sou tua, homem, acredita? E eis que de repente brota uma rosa. Ploc! Sim, porque sou uma roseira. Ai! Ai! O que foi, bicho? Tomei um susto. Uma abelha picou no meu botão. Olha, eu acreditei que tu era uma roseira. Você conseguiu visualizar a abelha? Querida, eu escutei o barulho da abelha. Tá aí, meu bem. É naturalismo. É televisão que eu faço. Deixa eu parar contigo. Uma raia... Tu tem assim uma ideia do tipo de cena que eles vão querer pra esse teste? Mesmo se eu soubesse, não iria falar. Assinei um contrato onde pretendo deixar tudo sigiloso. Ai, que sacanagem! Ai, você entregou as inscrições lá que a gente fez todas? Pelo amor de Deus. Tá certinho? Fazer o quê? Entreguei, né? Agora eu vou lá dar uma aliviada aqui no cano de descarga. Que isso? Soltar a magia e osmirna aí na água. Ai, querendo uma raia aqui? Sinceramente, é muito nojento. Maiko, a cagona deixou os marotes tudo aqui, ó! Brite do céu! A gente vai ver tudo agora. O que são os contratos? Brite, olha o que tá dizendo aqui. Metade do filme vai ser feito no exterior e os atores terão que passar três meses no estrangeiro. Brite do céu! Maiko, pelo amor de Deus. Tu não conta nada disso pra minha mãe, que a tia será soubeu é um negócio dos três meses fora. Ela não vai deixar. Ouviu isso que você falou? Não conta nada pra mãe. Não vai pra quadrinhos dentes. Olha que a baba de diabo aqui é tu, não sou eu. Ah, eu! Eu que só falo aquela nessa casa. Eu não falo nada pra mim. Essa é ridícula! Ei, o que eu não posso saber? Olha que som gritando. É quase que varou a agulha, hein? No dedo? Não, não é mais chubaca. Olha, meu sonho é ser varado por uma agulha. Mãe, dá licença. Desculpa, acho que a gente tá muito ensaiando. Ai, eu sou uma sementinha. E que agora vai gordur. Que bonitinho. Ah, Romeu, Romeu. Existe alguém mais bonita do que eu, Romeu? Ah, Romeu! Que susto! Ora, capete! Ora, capete! Ora, sinceramente... Ô, filha, o cinema é um negócio que tem uma tela grande. Então, assim, quando você for aparecer, evita a expressão. Tá bom. Tu já tem a cara que tem impacto. Minimalismo, sofrimento. Amei agora. Acabou. Meninas, eu acho que no fundo, no fundo, eu sou mais ator. Atormentado. Quer saber? No fundo. Olha só. Eu não vou ficar aqui escutando baboseira de vocês, não. Eu vou olhar pra fora que o ar aqui tá muito pesado. Eu tô sentindo que o meu talento tá incomodando. Não é só o talento, né? Ah, ou. Ah, vai mesmo. Tu não me responde, não, hein, Britney. Britney, um. Britney, dois. Frávio. Oi. Nossa, teu saroma é grosso. E só tem metade aqui. Meu Deus! É sério. Serve pra mim uma dose aí. Peraí. Não, 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 não. Não importa dose nenhuma, não. A Britney não tem idade pra isso. Quer falar de idade, pai? Tu quer falar de idade? Então, vamos parar de idade. Se o senhor não tem idade pra tomar cachaça, você vai pra dentro de casa, vai tomar uma canja, vai tomar uma... Opa! Vem, minha querida. Vem cá. Opa! Tudo bem? Olá. Olha só. Minha filhada, Janice. Que é essa, Janice? Horrorosa. Feia demais e esquisito. Um cão, essa garota, um cão. Britney, não faz isso com a menina. Que isso? Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. A Janice veio pra fazer o teste pro filme. Quê? Aham. Eu sou atriz profissional. Já fiz teatro na igreja, já fiz teatro na escola e também já fiz figuração na TV. Querido, só te perguntar uma coisa. Por acaso eu tenho cara de RH pra tu me apresentar no teu currículo? Britney, vem cá. Meu Deus do céu. Britney, não faz isso com a menina. Faça, senhora, que tu não vai se inscrever nada. Cartica que tu não é da comunidade. Chegou aqui fora de novo com o assunto, não é da comunidade. O que é isso? Olha ali o cartaz. Não tem nada disso escrito ali, não. E eu não escutei nada disso. Tu não escutou o cartaz? O que é que eu tô forte a falar? Não ia escutar. Olha, Geraldo, eu vou te chorar. Eu sairia de dentro que tava o inferno. Eu vim pra fora. Tá outro inferno. Eu vou te falar. Eu vou te falar. Eu vou te falar. Quando tu pensa que as coisas tão indo bem... Aí vem o cão atrapalhar. Pois é. É isso mesmo. Quase que eu farei isso pra Yara. A hora que iria das feias que me desculpe, mas pro cinema a beleza é fundamental. Então tu corre pro teatro. Tá sentada, bonita? Ah, eu sento, tu sente. Sim. Vai, manda no calor no que eu aguento, querida. Olha aqui, a Geralda trouxe na filiada dela de Nova Iguaçu pra se inscrever no concurso. O quê? É, senta que tem mais. E outra danada ainda falou, sabe o quê? Que ela é uma atriz experiente, profunda. O quê? Pô, vocês tão surdas, eu vou ter que repetir. Não, é trabalho de corpo, porra. Pronto. Olha aqui. Se ela é experiente, eu também sou uma barraqueira experiente. Eu vou lá fora. Vai lá. Que galinha de fora não vai ciscar no meu terreiro. Ah, não vai mesmo. Peraí, peraí, peraí. Não vai mesmo. Tá tocando aqui, mãe. O que é? Ô, Michael. Tocou aqui. O meu vibró também, eu adoro quando vibra. Tu viu aí? Menina, eu recebi. É o homem do concurso. Gente, nós somos selecionadas. Ai, eu não tô acreditando que a gente foi selecionada pro teste. E ele veio aqui amanhã pra gente fazer um vídeo. Para, porra. Você gritaria de maluco, porra. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que isso, mãe? Eu tô agradecendo. Meu Deus, eu agradeço. Obrigada, obrigada pros meus filhos. Obrigada. Tá se encaminhando que eu não aguentava mais ele até que deu. É verdade. Ai, eu descobri também que o cinema é putaria. Eu tô doida pra fazer um negócio. Que comece logo o amém. Amém. Olha só dessa aí, essa frescurada toda. Hashtag gratidão, Marraia. Não sabe o que é isso? Não sabe o que é. Olha aqui, porque a tua irmã vai fazer um negócio com o homem lá no filme, no cinema. Vá! É isso? É. Presta a salva. Mas as sapatãs são muito insensíveis, né? Elas não vibram, né? Elas não vibram. Elas não vibram. Eu tô pensando aqui, e se a filhada da Geralda também recebeu essa mensagem? Ai, não. Para, não. Não, calma. Eu vou lá fora resolver. Resolva. Eu vou acabar com essa garota. Acaba com ela. Eu vou destruir essa... Putinha. Putinha. E a filhada da Geralda? E a filhada da Geralda que veio. A filhada da Geralda? Vamos lá, pega essa piranha. Cadê ela? Cadê ela? Larga, menina. Esses velhos bobos que foram dando em cima dessas garotas, eu tô na raiva disso. Olha aqui. Já dizia Jeremias do alto da montanha. Dizia não. Gritava, que na época não tinha microfone. E ele farava o quê? Inveja é uma merda. Pronto. Geralda. Quem é essa daí, tia? Quer saber da minha vida, vai pra macumba. Que isso? Vem cá, minha filha. Ô, Graça, pelo amor de Deus, você não lembra? Olha, essa aqui é Janice, minha filha. É minha filhada lá de Nova Iguaçu. Aham, eu devo estar com amnésia, né? Por quê, mãe? Porque eu não te perguntei porra nenhuma. Eu não quero saber quem é ela. Eu não quero conhecer, porque eu não quero dar intimidade pra foda. É isso mesmo, mãe. Não dá amor e não. Gente, gente, espera aí. Calma. Tá todo mundo nervoso aqui. Muita calma, gente. Ah, falou em mole, ele aparece, né? Ah. É pro a gente. Já vou te avisando que é pro a gente. Caramba, será que vocês não conseguem conversar civilizadamente? Olá? Ih... 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 Que isso, meu Deus, Janice? Sou eu mesma? Cara! Marraia? Sou eu? Carne, língua e veia, irmão. Pô, mas tu deu uma encorpada, né? Tu tá gostona... Quanto tempo! Opa! Desculpa atrapalhar aí, porra. De onde que tu conheça essa mulher, porra? Isso aí é uma pergunta difícil, bruna. Não se mexe na minha vida, não, porque isso daí tem muito tempo, né? Não, mas o que é bom a gente nunca esquece. Eu vim participar do teste pro filme. Mas já tá de saída, né, querida? Já tá de saída. Nova Iguaçu é longe. Rala essa mandada, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu tô participando dessa parada aí do filme. Eu tô na parada de texto, sacou? Na parte de texto, parte de beijo, passo óleo em cor. Pô, legal, cara. É legal. Você precisa ser idiota, ô garota. Ela trabalha entregando os textos. É office boy, né? Cala a boca! Cala a boca! Não bate na brite. Vambora daqui, vambora, que isso aqui é área de risco. Ah, é que tu tá arriscada de se virar animal extinção. Vambora daqui, ó. Ah, vou tomar mais uma, sacou. Sabe fazer isso? Tomar mais uma. Olha o mesmo, Janice, ó. Bebejinha, vem pra cá. Tu viu? O que é? Tu viu a cobra que tu tá criando dentro de casa? É que tu não debocha? Tu não debocha de mim? Bate nela, mãe. Olha aqui, ó. Eu não quero você com essa menina, senão eu vou arrumar um tumulto. Olha. Eu dei três pingos aqui, ó. Tá se mijando à toa aí, ó. É simples, simples. Eu mando um zapzinho aqui pra Sonaira e pergunto pra ela se ela conhece a tal da... Janice. Janice. Parou, parou, parou. Pera aí. Chega, acabou. Tá. Então onde é que tu colou esses outros cartaz aí? Fala pra mim. Não interessa. Liga pra Sonaira. Liga. Liga, fala pra ela que o bacalhau dela tá saindo outro forno. Ah, não, parou. Eu vou falar. Pegou pesadão. Então fala. Eu coloquei cartaz lá embaixo, no bar do seu Zé. Tá. E na entrada da comunidade. Eu tô indo lá que eu vou resolver essa porra. Resolve isso? Resolve. Vou resolver isso tudo. Caraca, mãe. Caraca, mãe. Tu não é mole, cara. Tu pegou todas as arfites e ainda colocou teu número de telefone em todos os cartazes pro povo entrar em contato contigo. Claro. Tu é muito cagaz. Eu sou mesmo. Ih, telefone tá tocando, ó. Aqui, ó. Alô? Alô? Aham. O que tá falando é? Maria da Graça. Seu chamelecal. Não, eu sou... Eu sou a produtora de elenco do filme. Uhum. Já trabalhei na Globo, mas saí e estou no mercado do cinema. Mãe, pelo amor de Deus. Aham. Não, não quero fotinho de ator na minha caixa de e-mails. Não, porque vocês mandam. Não aguento mais. Que é ator e atriz. Eu não estou a fim de empregar ninguém. Não quero dar trabalho. É um bando de farnada. Porque vocês não fazem porra... Mãe? Ator é isso. Não quer fazer porra nenhuma, quer ir pra roanir. Vá pra porra. Mãe... Não, desliguei. Está desligado. Mãe, pelo amor de Deus. Família? Mãe... Hi, family. Seu pari é angélica. Arranca aqui, ó. Ela tem a mancha. Ah... Ai, meu Deus... Eu vou até aí, mas eu vou de táxi. Gostou? Que graça... Meu Deus do céu, não acredito... Daqui a pouco o produtor está chegando aqui e ele vai ter uma surra de beleza e talento. Mano... Mano... Ô, mãe. Que que é? Tu quer acabar com o meu trabalho, bro? Que que eu ia ver? Por que que tu pegou as fichas de inscrição todas? Ué, peguei porque eu peguei. Cadê elas? Devolve. Ué, só se você for pro carnaval porque ela virou confete, ó. Que isso, meu irmão? Por que que tu fez isso, bro? Eu não quero confete, sabe? Eu tô trabalhando. Tá tocando aí? O quê? A campainha. Ai, meu Deus, a campainha. É o produtor. Ai, meu Deus, é o produtor. Eu vou subir. Eu vou subir. Ai, meu Deus, é o produtor. Turra! Eu vou fazer a pãozinho do feral. Vai, vai. Fazer a pãozinho do feral pra receber esse homem. Parou, parou. Bem naturalzinha. Tudo bom? Por favor, fica à vontade. É querer entrar, por favor. É, fica aqui, ó. Ai, meu Deus. Meu nome é Plínio e eu sou o produtor do filme. Oi, Plínio. O produtor do filme. Que ótimo. A gente tava precisando mesmo de um reprodutor. Oi. Oi. Com licença, com licença. Olá, senhor produtor. Eu sou Maíra, tá? Muito bonita você, Maíra. Ai, meu Deus, que bobagem. E não, eu... Pior que eu sei, sabe? Eu só não faço nu, tá? Não. Não se preocupe. Fique tranquila. E você deve ser a... British Pree e eu faço nu. Bem, gente, é... 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 Eu sou graça, eu faço nu frontal, se der certo eu vou pra horizontal. Tchau. Tchau. Pessoal, eu sugiro que a gente grava esse vídeo lá fora, por conta da luz. É possível? É possível. Lá fora a luz é muito melhor. Não é melhor? É perto do meu polo aquático, eu tô em resort. Ah, então, por favor, você me acompanha. Claro, por favor. Venham todos, venham todos. Vem, vem, por favor, Cabo Meio. Cabo Meio. Aí é por aqui, como você faz ver aqui, ó. Todo esse polo cinematográfico. Aqui várias produções já alugaram, né? Essa piscina aqui já foi o Mar Vermelho, né? Não. Esse lugar é ótimo mesmo. Olha, você pode ver que a luz é bem melhor. Vamos filmar aqui mesmo. Na cena? Eu acho que ela podia ver... Não, 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 não. Deixa que eu... Eu sei o que eu quero, tá bom? Por favor, deixa que eu... Achei grosso. Não, não, mas eu curto. Sou produtor? Isso aí, ó. Olha só. Essa aqui, ó, é minha filhada, sabe? Janice. Ela veio também fazer teste pro filme, né, Júlia? Tinha que fazer teste de gravidez. Que piranha tinha de gravidade de barriga. Bem, é o seguinte, eu vou gravar primeiro com elas e depois gravamos com você, tudo bem? Michael? Não. Cala a boca. O que é isso? Você tá vestido de mulher? Gente, onde você tá vendo o Michael aqui, gente? Eu sou a Maíra. Maíra. Ah, Maíra. Ah, tá. Tudo que você queria, né? Que ótimo. Geralda, tu não conhece a irmã gêmea do Michael, Céline Dion. É. Céline Dion? Maíra é o nome artista. Gente, por favor, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Ah, tá bom. Dá licença. Vem cá, Maíra. Vem cá, Maíra. Vem cá, Maíra. Vem cá, Maíra. O que bate? Toma, toma. Toma aí. Ela cortou o cabelo curtinho, fez batidinho na nuca. Ficou lindo. Eu já fiz, eu já fiz. Que isso, Maíra. Tá cheio de cabelo aí na cabeça? Não, tá batidinho na nuca aqui embaixo. Ah, gente. Você me desculpa, mas você não vai poder participar. É a barra pra ele, a barra pra ele. Bastante. Vem cá, bicho. Eu te farei pra não fazer isso. Mas fica calmo que o teu papel ele vai estar reservado, o teu papel de trouxa. Ridícula. Cara, filha. Aliás, aquela porra. Seu produtor, eu sou menina, tá? Não sou fake, não. Vou dar na cara dela, vou dar pra senhor. Bem, olha o seguinte. Eu tô procurando alguém que nunca trabalhou como atriz. Então ela vai poder não. Vai poder. Ela vai poder não, porque eu acho que quando ela chegou, que é a primeira cena dela, ela vai falar assim, eu sou atriz, eu fiz chat, eu fiz coisa, eu fiz... Ela vai poder fazer. E é desclassificada. É? Isso é verdade? É. Mas isso não é bom? Desculpa, mas infelizmente você também não vai poder participar. Ai, toma. Ah, moço. Toma, babacas. Bom, gente, vambora, vambora, que nós não temos muito tempo. Tá. Eu vou explicar pra vocês como é que eu... Eu ia até te dar uma ideia. Quando era a coisa assim? Ô, minha senhora, por favor, não atrapalha. Mas que coisa, ô! Pelo amor de Deus, fica quietinha na tua, porque tu vai estragar minha carreira que ainda nem começou. Não. Muito bem. Os humilhados serão exaltados. Mas se na montanha eu humilhar, diz o homem, se pedregulhar, diz a cabeça, eu vou chorar, diz não. Eu vou recolher as pedras, que é um item caro de material de construção. Mateus, versículo 7. Bem, Brit, é o seguinte. Ó. Eu quero de você muita naturalidade. Natural, tô natural. Seja você mesmo. Seja livre. Posso ficar perada? Não, não, não. Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prepara a câmera. Vamos lá, levanta. Aqui no matinho, aqui no matinho. Aqui nesse matinho é bom que fica verdinho. Esse fundo tá ótimo. Ligou a câmera. Vamos lá. Um, dois, três, ação! Eu sou Britney Spee. Uma menina faceira. Defeitos, não tenho. Qualidade, perdi as contas. Pra me conquistar, vai ter que reborar, reborar, reborar. Vai ter que reborar. Finaliza, finaliza. E pra finalizar, acabei. Perfeito, perfeito, perfeito. Adorei, muito bom. Bom, agora é o seguinte. Eu vou levar esse vídeo pro diretor assistir. Tá. Parabéns. E se ele aprovar, nós voltamos com o contrato. Tudo bem? Ai, meu Deus. Muito obrigado pela colaboração. Vamos embora. Até mais. Obrigado, passa bem. Meu Deus, eu tô. Meu Deus. Que legal, filha. Cara, você tava linda. Tava o quê? Arrebatadora. Meu nome é Favela. Cara, me chamou pra vir aqui ajudar, anunciar uns produtos novos, fazer uns dingos. Tu quer ouvir? Fizam de uma maneira, ó. Quero ver. Vem comer o angu, por favor. A baiana, meu amor. Tem os miúdos da galinha. Eu vou babar, que eu vou babar em você. Olha! Até pra vender, o angu abaiano, ela canta música de sapatão. Preconceituas, prova. Chega de ser preconceituas, que ela canta bem, na hora que ela cantou, chegou a arrepiar minha Chewbacca. Ah, pra porra. Nossa, que ruim. É ruim mesmo. Tá? E eu não sei... Agora, Bahá, eu tô te defendendo, mas tô puta contigo, hein? O que vai? Porque quando for aqui pra trabalhar no nosso bar, faz corpo mole. Gracinha, quero só falar uma coisa pra você. Meu Deus, mano. Só que... gostosa. Impressionante, né? A gente falou de corpo mole e o mocinho se manifesta. Aí, bora, reage. Quero ver você reagindo. Vou reagir, ela não me conhece. Ela não me conhece. Opa! Epa! Opa! Ah, vai reagir, sim. Ah, cuidado com a piscina, porra. Vai reagir. Você já fez até novela pro bingolinho dele funcionar, não funciona, porra. Pera, Mêncio, não funciona por nada. Tá pensando naquelas carinha do WhatsApp que... Para, mãe! Gacinha, o que que é? A casa da gente tá cheia de cupim. Eles estão comendo a casa toda. Já não bastasse, o governo comeu o dinheiro, agora o cupim quer comer também. Vamos lá pra dentro. Porra! Vamos lá pra dentro. Ah, o que que é isso? A sopinha do baileiro do em conflito... Rapazinho, sinceramente, eu quero saber... Cadê? Cadê os cupim que se falava o tempo inteiro de cupim? Não sei o que, eu não tô vendo o cupim. Cadê os cupim? Não vai ter cupim nenhum. Eu e a Bitty limpamos a casa todinha, né? Mas é. Sabe qual é a melhor limpeza que se fazer nessa casa? Você sair. Vai embora. Limpar. Olha aqui, olha esse. Meu pai sai, eu vou sair junto. Então vai ser um descarrego, vai os dois. Porra, chato. Eu vou ver se tem comida, quer saber? Vai ver se tem comida, vai ver se tem comida, vai. Aê, tô cheio de fome, brother. Tá com fome? Tá com fome? A gente tá aceitando vale-refeição. Só tem vale-transporte. Ah é? Então pega o ano e vai pro restaurante. Eu só queria almoçar! Cachata pra cacete! Quer lugar não? Porra, vai pra porra. Vai daqui. Vai daqui, boa porra. Põe! Fala, fala, fala. Tem um negócio aqui na panela que parece um mexido, mas tá com uma cara boa. Deixa eu ver se tá bom. Não, não, não. Não come não, Brite. Isso aí é cupim. É que eu tava botando os cupim dentro do saco, aí fiquei sem saco. Eu botei tudo dentro da panela. Quem tá sem saco sou eu, hein, macia? Gente, mas isso aqui tá parecendo sabe o quê? A farofa que o Mike Amarraia fazia pra mim quando a gente era criança. Tá descobrindo agora então que não era farofa, né? Gente, é por isso que eu comia e eles ficavam no canto rindo da minha cara. Ih, abriu a panela, Brite? Lembrou da infância? Deixa de ser cruel, tá? Isso. Agora que eu tô entendendo. O quê? Você redava cupim pra ela comer, aí ela tem esse cérebro variado. Moê, se eu tenho cérebro avariado, tu também tem cérebro avariado. Cardiacas Pesquisa, farô, que os filhos puxam os pais. Então tu puxou o teu pai, porque o teu pai na cabeça de cima não tem nada e na de baixo é só miolo mole. Qual é? Qual era? Eu, hein? Qual é? Michael. Querido, você fazia bullying com a minha filhinha, Tchuchuquinha do papai? Liga não, deixa de se parar. Pelo menos eu fiquei importante. Por quê? A minha amiga tava conversando comigo e ela falou, ô, Brite, tu é importante, porque a situação do país era tá feia e tu é o retrato do país. Tá, querida? Ela mesmo. Não tá errada mesmo, não. Olha, o que que é isso aqui? Isso aqui, querida, é todo cupim. Cupim? Eu não falei? A casa já está toda dominada, que é cupim pra tudo quanto é lado. Isso é verdade, mano. Eu vou buscar mais saco. Vai, vai buscar saco, fica por lá. Vou buscar mais saco. Tu conseguiu acabar com o cupim? Mais ou menos, querido. Tá vendo isso aqui, ó? Ah. É o que sobrou do teu armário. O resto, os bichos comeram tudo. Mãe! Mãe! Pelo amor de Deus, eu não tô preparado. Eu não tô preparado. Michael, só um chiquinho. Mãe, olha eu. Mãe! Eu tô em estado de choque. Aproveita aqui, Tó. Mãe! 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 Ai, passa o teu chato de choque. Tome essa aguinha aqui que acho que tu chegou a te esfarecer. Ui! O que é isso aqui dentro? O quê? O que é isso aqui dentro, pelo amor de Deus. Ai, é cupimzinho. Eles estão procriando, que bonitinho! Gente, agora tu vê, até o cupim tá procriando e eu não tô procriando. Graças a Deus. Se tu for que essa é apocalipse, cê não. Meninas, hoje eu conheci uma barata gay. Que? Como assim? Peguei ela saindo do armário. Ah, mãe! Eu gostei, meu pai. Tu é boa, né? Eu gostei. Tá boa! Olha aqui, deixa eu te falar o Michael. Deixa eu te falar um negócio sério agora. Tu tá apaixonada? Tô super envolvida, tô no maior love, sabe? E o meu boy, ele já encomendou todo o enxoval e disse que vai agora, a partir de agora, vai me dar uma mesada. Para de palhaçada, que pobre só leva a mesada quando tá em briga de bar. Eu, hein? Que horror, mãe. Para, mãe. Olha, me dá uma dormida, hein? Todo operário dorme depois do almoço, tem direito de silêncio. Então dorme no teu trabalho, vai lá dormir lá no teu trabalho. Eu só queria cochilar! Ela tá chata pra cacete, ô, porra! Chega, chega! Ah, vai fazer musical, porra! Mãe, ela só saiu do tá. Porra! Eu nem pra mais te ouvir. Só vou pedir pra você não ficar agorando a minha felicidade, tá bom? Porque esse cara, eu tô falando sério, esse cara tá muito louco pra mim. Ele tá muito apaixonado. Ele me defendeu numa briga, Brite. Pegou a bengala dele e fez assim... Gente, mas vem cá. Ele te defendeu numa briga com uma bengala? Não, isso pra mim tá com cara de fetiche. Nossa, pra mim tá com cara de terceira idade. Liga não, mãe, que é inveja. Vai, 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 vai. Mãe, ele... Nossa, ele tá pirando no meu corpo, sabe? É mesmo, é mesmo. Ele ama, ele quer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada... Insaciable. Há um tempo que eu não tenho um homem desse. É bom, é bom. Deixa eu te falar. E tu vai gastar o dinheiro com quem? Então, eu pensei assim. O primeiro cheque, eu vou gastar tudo no meu visagismo. Aham. Aí tu vai botar o peito ou vai botar uma bunda? Que tá com a bunda magra. Querido, eu boto o peito, eu boto o bunda, eu boto o pulmão, tá? Se eu quiser. Meu corpo, minhas regras, querida. Tá bom. Com licença. Olha aí. Tchau, canhão. Salsicinho. Nossa, chegou a estourar meu estímpano. Oi. Deixará, tua cama, o cupim comeu os quatro pés. Ela tá na riadinha no chão. Nossa, que tristeza, gente. Quando a gente é pobre, sabia? É. Sabe o que eu ia dizer? Se eu fosse rica, cara, eu pegava e ligava pra uma coisa dessa, numa coisa de móvel, eu confava. Agora, na pobre, tem que esperar uma promoção, uma back friday. É isso mesmo. Liga aí, pô. Não tem um exterminador de cupim, não? É isso aqui que eu tô pegando. Eu não peguei o número na internet. Ah, tu já tinha o número da internet? Tá chamando. Fala comigo. Deixa eu falar. Oi. Alô? É do exterminador de cupim, SOS? É na comunidade, por quê? Tem taxa extra? Eu pago, não tem problema, não. Eu pago a taxa extra. Pode vir, por favor. Obrigada. E aí? Oi. Ah, tá vindo. Oi, pai. Que que é isso? Essa caixa, seu Matinho? Foi o que eu consegui salvar. São recordações das crianças que você guardou. Tudo aqui é uma caixa. É, eu guardei isso aí, porque quando eu envelhecer, pra ver se meus filhos, assim, vão embora de casa e... Enfim, mas isso nunca vai acontecer, né? Ué, tu nunca vai envelhecer? Não, meus filhos nunca vão embora de casa. É uma camara de sanguessuga, né? Só consegui salvar isso. Você tá gastando por conta, já? Isso não é da sua conta, né, mami? Tu quer que eu vire a tua cara pra ver se... Querido, já chegou o meu ensoval? Olha aqui, você quer que eu vire a tua cara? Tu não me ignora, não, Maicon. Que violência é essa? Tava até pensando em te dar um dinheirinho. Não vou dar mais, não. Ah, Maicon. Tu sabe que hoje, tarde de manhã, pensando, falei, nossa, qual o filho que eu acho que mais me respeita? Maicon. É verdade, vamos guardar isso, tá? O que ele vai te dar de presente? Então, ele vai me dar a cama, a cabeceira, a penteadeira, sabe tudo. Maicon, então me dá a tua cama velha. Não pode. O que é? O Cupim também comeu. Claro, chegou na cama do Maicon, ninguém sai sem comer uma coisinha. É verdade, é verdade. Uma coisinha é coisinha. É verdade. Ó, vou pegar umas coisinhas minhas lá que eu vou tomar um banho no serviço, valeu? Vai tomar banho. Vai tomar banho no serviço que não vai gastar água daqui, não, porra. Eu já falei que eu vou tomar banho lá? Então, tu não me responde, não, Maicon. Eu já falei que eu vou tomar banho lá? Ai, sapatão responde forte. Olha aqui, desculpa, eu vou estar nesse assunto, mas vou ter que confiscar a tua cama, tá? O que é isso, mãe? Não vai ter coragem de fazer isso? Mãe, o insoval é meu, mãe. Maicon! A mamãe sempre tem razão. Não esquece essa brisa. Eu odeio vocês! Eu odeio vocês! Vai continuar odiando? Ai! Você sabe que eu tô na fila do NSSPS pra fazer bariátrica? Por quê? Porque eu estou engordando de aborrecimento. Eu pensei que engordasse por causa da comida. E eu pensei que tua bunda ficasse vermelha por causa da porrada. Para, mãe! Para! Não vem com isso! Para, para! Que... Ele quer apoiar! Ai, que mensagem! Para, para! Porra! Ele quer apoiar o porra! Sai da minha frente, porra! Mãe, aqui, será que a gente pode abrir essa caixa pra ver as coisas que tem dentro? Aqui, cuidado, cuidado! Tá cheio de dente aí do primeiro soco que eu dei no Cleide Cleuson. Eu guardei aí os dentes. Ai, eu guardei. Foi o primeiro dente que ela arrancou. Ai, eu fiz um cordão. Ô, mãe, e meu? O que que tem meu aqui? Vem cá. Tem o teu gorrinho que eu usava pra sair contigo. Ah! É o... Aqui, ó. O gorrinho ninja. Só mostrava os olhos. Ô, mãe, mas quando eu era pequenininha, eu lembro que você falava que eu era um tchiquititititititinho bonitinho. Mas é, eu não podia falar toda a verdade pra você. É a vida, é a vida. Isso aqui é um vestido? O que que é isso? Ai, é um vestido. Esse vestido aqui é de quando eu fiz aquele programa. As noivas de Copacabana. Fala, pá. Ô, mãe, tu fez as noivas de Copacabana? Eu era uma figurante que não mostrava a cara. Ô, mãe, mas vem cá. Tu tinha um corpinho fino assim mesmo? Eu tinha. Antes de eu engravidar, meu corpo era magrinho. Mas o problema é que cada filho que eu tive, eu engordei sete quilos. Ai, eu tive quatorze filhos e faz as contas. Tu louca. Quem engravidar não quer engordar, mano. Ah, parou. E tu quer responder e tu não quer apanhar? Tu quer responder? Tu tá chata, Marraia. Vai. Ô, mãe, e isso aqui? Como é que tu explica? Ah, esse daí era um quadro do programa do Zorra Total que eu adorava. Eu também adorava esse quadro. Eu sabia até imitar o menino. Ai, imita, imita. Ai, como eu tô bandida. Eu não gostei muito ruim, tem nada a ver com a Varela, bandida. Desculpa, desculpa, eu vou fazer melhor. Ô, macia, aproveita que não tá fazendo porra nenhuma com a sua costa, saco. Vai lá, leva esse vestido pro Maico, vai. Ah, mãe, que eu acho que vai dar pro Maico. Por que ele tá com o corpinho magro ainda? Porque depois que ele tiver filho, depois que ele casar... Olha, casamento acho que tem caloria, porque todo mundo que casa engorda. Caraca, mãe, mas esse vestido tinha que ficar pra mim quando eu encontrasse minha cara à metade. Filha, se você encontrar tua cara à metade, é melhor que você não use vestido. Os dois têm que usar um capacete. Você sabe do exterminador do cupim? Ih, foi só tu faraneirinha? Só pode ser ele na porta. Ah, chegou na fisgada, você vê, na bariátrica. Na barriga? Aham, acho que eu vou dar uma sujada lá. Vai lá no banheiro que eu vou atender a porta. Só achei que eu vou fazer uns churros. Ai, mãe. Oi, Anão. Oi, boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bom, amor? Dá licença, posso entrar? Posso entrar? Ah, o senhor já entrou. Ah, é verdade. Olha só, agora eu tô vendo que o senhor tá com problema na perna. É. Já aviso logo, você tá procurando o posto de saúde, já fechou faz tempo por causa de falta de médicos. Nossa, mas essa subida até aqui não é mole, não, hein? Ah, mole, mole não é mesmo, não. Agora eu tô vendo que o senhor tá com tudo em cima, né? O senhor fica à vontade, tá? Só toma cuidado que a gente fica com problema de cupim. Que chato, né? Não, chato, a gente também já te vê, amor. Arêndia. Ih, arêndia, eu tinha um montão de arêndia. De vez em quando aparece o espioro, mas agora, no momento, o nosso problema é o cupim. Posso sentar um pouquinho? Senta, senta, senta. Obrigado, licença. Fica à vontade aí, se o senhor quiser uma aguinha antes de pegar o serviço... Aceito, mas hoje eu tô de folga. Então hoje o senhor tá fazendo um eixo. É, eu vim fazer uma visitinha pra conhecer a família primeiro. Ah, a família é grande. A família é muito grande. Ora, ainda tem os amigos do Michael Speguete. O Michael é meu irmão. Um monte de peguete do Michael que vem aqui, que o Michael pega. Ó, cada dia um homem diferente. O senhor tem que ver. Eu sou a Britney Spee, pode me chamar de Britney, acho que a gente já somos ítimos. Quer dizer que a sua mãe te deu, assim, um nome americano, né? Agora o senhor vejo, né? Chique, né? Dá um pouquinho de água aí. Ah, obrigado, Britney. É, o nome, né? É, o nome americano, tudo bom? O nome americano porque ela é estrangeira. É do planeta dos macacos. Vem cá. Quem mandou? O quê? Quem mandou água pra esse homem? Eu trouxe pra soar o nariz. Pronto. Ô, mãe... Olha aqui. Deixa eu te falar. Você mandou dando água pra esse homem? Sabe quanto custou o preço d'água? Ô, mãe, antes da senhora se preocupar com a água, a senhora tinha que ter acendido um fósforo pra sair esse flutuco turagô na casa. Devia estar acostumada. Você saiu de dentro de mim, porra. Senhora... Senhora é a puta que... Mãe, é graça! É graça. A graça... Chama ela de graça pra ficar melhor pro senhor. Dona Graça. Sim, é. O negócio é o seguinte. O seguinte é mesmo. Eu quero saber se você já avaliou isso aqui. Vai ter solução ou não vai ter solução? Eu acho que tá havendo algum engano. Eu também acho, o Leão Lobo. O seu filho não lhe avisou que eu vinha? Eu não dependo de filho pra porra nenhuma, não, moço. Tá? Eu faço meus coisas, faço sozinha. Não dependo do meu filho, não. Eu só vim fazer uma visita de cortesia. Ah, então quer saber? Tá chato pra cacete. A porta da rua é a cortesia da casa. Mãe, pelo amor de Deus, tenta ficar calmo. As veias do teu pescoço até que a pouco estão estourando. Aqui já chorou. Tem um problema de pressão alta de colesterol. Porra, vamos ver. Calma. E o senhor, pelo amor de Deus, vamos manter a calma também. Eu não fico aqui mais nem um segundo. Ótimo. Eu nunca fui tão ofendido em toda a minha vida. Dá licença. Fala pra porra. Fala pra porra. Ah, meu Deus. Fala pra cacete, porra. Ah, vem falar de missão. Ah, missão da chubá. Vrá, vrá, vrá. Vrá, 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 vrá. É chuva de brato! Tô ou não tô muito gata? Eu tô tão emocionada! Oh, mãe! Eu tô tão mexida! Voltou tudo, né? Eu tô me revendo do meu próprio lar! Olha, Maicon, não imagino! Eu tava doida pra ver a cara do teu noivo, sabia? Ah, tá doida pra conhecer o Gerrinho, né, dona Graça? Não, porque a gente sabe se é pessoa rica ou pobre pela cara. Mas ele não chegou aí? Ele acabou de mandar um zap dizendo que tava pertinho. Maicon, tu deu o endereço certo pra esse homem que acho que quem não conhece as quebradas da comunidade se perde. Não, acho que foi certo. Vocês não tão fazendo nenhuma pegadinha comigo, hein? Ele não tá aqui escondido, não? Amor! Amor! Ele tá aqui, tá aqui! Para de falar sério, ele não tá aqui, não chegou no meu imóvel. Eu tô achando que esse homem te passou a perda. Maicon, agora a mamãe falou uma coisa que é séria. Tu não conheceu esse homem na internet, não, né? Não, foi na boa! Maicon! É mentira, é mentira! Gente, é sério mesmo. Eu ouvi um barulhinho aqui, uma conversa, uma voz masculina. Quem é que tava aqui? Quem é que era? O exterminador do cupim. O exterminador do cupim, que eu tô com problema de fono. Tô vendo. O exterminador do cupim, que não... Pessoa agressiva, mal educado, foi assim. Gente! Não! O rapaz era educado, o bichinho tinha até um machucadinho na perna. O que que ele tinha nessa perna? Não perguntei, né, Maicon? Quem deu ele cabeça? Porque ele usava até uma bengala. Inclusive, acabei de... Aqui, esqueceu aqui a bengala dele. Meu Deus, como vocês são malucas! Essa bengala é do Júlio César! Gente, ele tá machucado porque ele me defendeu na briga! Vocês são umas ridículas mesmo! Eu odeio vocês! Meu Deus, eu quero morrer! Só um pedido. Se fosse matar, tira o vestido pra não sujar de sangue. Creca, mãe! Ai, mãe! Que pesado você fará isso pra ele agora! Porque depois vai tirar a murcha, não sai, porra! Tem que usar croro! Olha aqui! Oi, desculpa, filho! Ô, Brity, corre atrás desse homem! Vai, Brity! Sem bengala, ele vai demorar pra cá. Corre, corre lá! Vai atrás dele, Brity! Vai, vai! Onde é que eu vou achar esse homem? Vamos lá! Eu vou lá também tentar resolver a situação. Junta a Marraia, junta as coisas daqui de fora. Promoção é do Bar do Canário! Porção de carne de sol, Guaimpi! Agora são 30 minutinhos de pausa pra tirar aquela água do joelho! Pra dar aquela lambina legal! E aí, cadê o traste? Qual deles? O Maci, né? Tá sendo muito engraçada, né, Marraia? Olha, Marraia, pelo amor de Deus, hein? Eu já estou completando o meu álbum de inimizades. Tu não queira ser uma figurinha, hein? Tá nervosona? Dá pra ficar calma? Tô, tô nervosa! Eu, hein? O que é que tem o Maci? Eu quero saber onde que ele tá, porra! Vai resolver teu problema de cupim, Bruno! Vai ficar procurando o Maci? Eu quero saber se aqui não tá por alguma casa. Esse bar não tá vendo cupim, não? Porque lá dentro os cupim tão comendo tudo, Marraia! Por que tu não usa querosene? Que é muito mais barato que chamar um exterminador de cupim. Eu não tenho querosene. Agora não tem. Por quê? O Maci, ele... O quê? Ah, cara, tu falou pra não dar cachaça pro Maci, ele bebeu querosene e tudo. Acabou. Ele não tem mais limite, o Maci. Não tem mais limite. Cadê ele? Tá escondido. Ô, Maci! Ei! Ai, ó. Quase em combustão. Foi. Vambora, Maci. Vambora pra dentro. Vambora. Vai pra dentro. Vai pra dentro, Maci. Porra! Não consegue nem ficar em pé. Mãe. Deixa de ser porca de ficar lixando o pé na minha piscina. Solange tá noxenta, cara. Ai, meu Deus do céu. Cadê as coisas? Olha aí, cara. Eu vou tomar água porque eu tô nervosa, sabe? Sério. Olha aqui meu armário. Olha o que tá acontecendo, meu Deus do céu. Tô desesperada. Ainda bem que esse armário eu comprei no cartão da Alzira. Que aí eu não preciso pagar. Pelo amor de Deus, gente. Tô fazendo com a minha fita. Meu Deus. Desculpem. Vai acabar. E você bebeu tudo, né, mocinha? Bebeu o querosene? Tu bebeu a porra toda. Pelo amor de Deus. Bebeu o querosene? Bebeu o querosene. Isso é justíssimo. E aí, notícia do bofe, Maico? Não, mãe. Olha só. Vou te falar. O Júlio César, ele tem um coração de ouro. Por quê? Ele falou que ele vai entregar todos os móveis pra mim, mas ele não quer mais olhar na minha cara. Meu Deus do céu. Ai, que tristeza, viu? Que pena que tu não vai agarrar mais mesada, né? Caraca, eu tô de saco cheio, brother. O que é que hoje? Me demiti. Me demiti, acabou quer o respeito. O maluco veio e falou que quer cantar no meu microfone. Eu falei, o quê? O que é isso? Que delícia! Uma raia? Toma! O que é isso? 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 É, o Júlio César é meu nome. É... Eu tinha decidido não voltar mais aqui. Oh, meu Deus. Mas aí a minha cunhadinha, a Britney, me convenceu a mudar de ideia. Ela é ótima nisso, sabia? Às vezes eu tô me achando feia, eu olho pra ela e eu mudo de ideia na hora. Oh, graças a Deus, ainda bem que você voltou, agora tá tudo completo, não me falta mais nada. Mas falta um enxoval, tá? Mães? O Maico vai querer os móveis? Pra quê? Se eu acabei de trazer o pé de mesa dele que ele gosta. Para, Britt, eu estava me sentindo um liço, poça. Ah, agora é mole, né, Maico? Vocês são muita gostinha. Que você resolve a vida de vocês e a minha vida, como é que eu resolvo? Mãe, não sei. Ai, ó. Olha só, se for o maluco que me assediou, você... Meu Deus do céu. Não agitado já. Meu Deus do... Esse daqui é o Exterminador do Cupim, ó. Eu vou lá dentro, tá? Com licença. Graças. Lily Woman. Pretty Woman. Walking down the street. Pretty Woman. Can I lie to me? Pretty Woman. I don't believe that you don't love the truth. É, não tem jeito não, Bray. Dá um sorriso agora. Olha, sogrinha, eu não quero te desanimar, mas não tá bom, não. Sonara tem razão. Desfira com a tua alma, vai. Uma raia que eu não falo, mãe, uma raia. Caraca, meu irmão, eu tô tentando tirar o solo aqui do violão que eu tô tentando... Olha, minha raia. Sarará, crioulo. Molejo. Sarará, crioulo. Tá melhor agora. Você ri da minha roupa. Mãe, 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 ó. Ri do meu cabelo. E da minha pele. E do meu sorriso. Olha o sorriso agora melhor. Sarará, crioulo. Acabou. Obrigada. Agora eu vou te falar, mãe, que tá maravilhosa. Gostou? Mãe, vem logo pra gente ensaiar, não tô com tempo. Tá, passarela, ensaiar com o Marco. Meu Deus do céu, nem escola de samba você ensaia tanto. Ah, sogrinha, ensaia assim? Querida, eu sei. Eu já fui rainha de bateria, amor. Quando? Dezembro de 87. Dezembro? É, porque era carnatal. Ah. Aí a escola era unida dos dois do corpo do bombeiro. Aí tinha já os bombeiros vestidos de Papai Noel com sacão vermelho. E eu tava segurando a mangueira. Aí depois dessa eu vou até embora. Vai. Tchau, tchau, gente. Ô, mãe, vamos seguir o exemplo da Sonara? Vamos lá dentro por lá. Tá bom, vamos lá. Toma conta do meu palco rapidinho. Ela tá tomando conta de outro pau. Mãe... A Grace. Deus, mãe, que demora. Poxa, me ajuda a te ajudar também, né? A gente tem que ensaiar o intelecto. Eu não vou ensaiar mais ninguém. Já tô me ensaiando, não vou ensaiar intelecto fora nenhum. Ai, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu ser ignorante. Até parece que você não é ignorante. Já desse, tava lá na porta do vão, tava empurrando quando tá escrito PUSH. Ô, Michael. Eu fui lá na Neocilene, lá pediu pra te dar isso aqui, ó. Ai, que fofa. A cara não é gostosa, hein, brother? Só, Marraia. Ela subiu na escada pra pegar a roupinha aqui, ó. Eu fiquei só aqui vendo a cordilheira, essa cor dos olhos. Eu nunca vi a cordilheira, eu vi aquelas coisinhas aqui, ó. Um negocinho branquinho aqui. Ah, é, Marraia? Tô falando de turismo, que dá vontade de ir no Chile. Ah, tá. Tu esqueceu alguma coisa no forno, por acaso? Não, não esqueceram. Tua batata tá assando. Eita! Vai, vai resolver isso. Vai, vai. Ô, vamos ensaiar entrevista, bonita? Vamos, vai. Tu vai fazer quem? Tu vai fazer o Pedro Vial ou a outra lá, Marília Gabriela? Marília Gabriela, claro. Meu filho, esqueci. Tá, que legal. Ai, eu tô entrevista. Eu não vou imitar que eu não soubora da imitação, tá? Tá, tá bom. Tô nervosa. Estamos aqui pra começar o nosso programa de Papo com a Bi, tá? Tá. E hoje a gente tá aqui com ela, recebendo essa mulher que enverga, mas não quebra. Patina, mas não derrapa. Ela é graça. Gabriela, faz o boom aqui pra mim, que eu não posso ficar... Espera que eu vou fazer o boom. Vai fazer o boom. Muita coisa pra mim. Podemos começar, então? Sim, sim. Pode começar. Um ponto forte. Everbras que carrega saco e a chubaca pelo mesmo motivo. Vida. Dura. Saudade. De quando era dura. Comida. Já fui. Sorvete. Chupo. Homens. Eden. Tem. Maravilhosa. Muito obrigada. 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 Caraca. Eu amo, eu amo, eu amo. Oi, fala, fala. Tu é muito autêntica, cara. É verdade. De bobeira contigo. Não, eu sou autêntica, registrada e carimbada. Pra mim tá pronta, sabe? Toca Raul. Segue o baile, vai lá e faz teu nome no concurso, mãe. Tá. Tá bom. Tô com fome, sabe? Boidei uma pipoquinha agora. Que lógica. Olha, Sonara, tu tá tão safadinha. Porque é milho, ela já tem entendimento. Ô, vou respeitar. Desculpa. Mas eu... Aqui, ó. Acabou o milho. Mas não fica triste, não. Vou lá no Canário e vou trazer mais milho. Oba. Quando isso voltar, sabe o que vai ter? O quê? Pipoca. Que cheiro de pipoca tá rolando no ar. Pipoca, volta. Comendo de ter esparramando no sofá. Cheiro de... Canário! Ah? Não tem milho de pipoca aí? Uhum. Aqui, Geralda. Você já está inscrita no concurso. Aqui tá o regulamento. Foi muito cara de pau, né, Geralda? Farou o que farou da minha mãe, agora também se inscreveu no concurso. Tu não tem vergonha na cara, não, com todo respeito? Não tem vergonha na cara, não. Eu tenho beleza. Sim. Isso. Te dá uma informaçãozinha? Qual? Esse bordão é da minha mãe, é ela que faria isso. Todo mundo pode participar do concurso. Então manda a tua mulher participar também. Meu amor, você não sabe ali não. Você viu aí que tá falando beleza madura. Tu pode até não tá madura. Mas que tu é uma fruta passada, tu é. Ah, querida, que fruta passada o quê, ô? Banana nanica? Eu prefiro ser banana nanica do que é banana passa. Olha... Canário, ó, me dá esse milho aqui, me dá. Dá pra ela. Olha aqui, querida, me dá aqui que o milho é pra mim, não é pra tu, não. Não, em mais dois dias eu fico com o teu corpo. Ah, verdade. Eu vou te ajudar aqui. É forte! Essa aí precisa de uma vida inteira pra ficar educada, né, mãe? Olha que eu mato no eixo meu saco não, tá? Que eu tô botando fogo pela boca. Claro, é um dragão. O que que houve, Brit? Qual foi? Arrumando problema, né? Olha aqui, mãe, a Geralda também se inscreveu pro concurso, sabia? Olha, eu tô botando fogo é pela boca. Claro, é um dragão. O que que é? O que que é, porra? Eu não sou de rogar pra pagar pra ninguém, não, hein? Mas se a Geralda passar esse ano com saúde... Ai, que horror! Mãe, mãe, eu só te agradeço a Deus. Ela tem que agradecer a Deus. Calma, calma, por favor. Fica calma, parou. Eu tô calma. Eu tô calma. Não me segura! Tem ninguém te segurando, brother. Eu tô segurando ela. Eu sou a entidade protetora dela. Não vou deixar ela sair daqui enquanto ela não se acalmar. Calma, Graça. Calma, Graça. Calma, Graça. Rala! Porra! Saiu. Saiu, porra! Não precisa ficar assim, sogra. Deixa ela pra lá, você vai arrasar. Eu sei que eu vou arrasar, mas ela não vai participar desse concurso. Ou eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Meneghel. Beijo no ombro pro recalque pra calogia. Beijo no ombro só pras invejas. Eu não sei pra que serve um pepino cortado em rodelas. Pra mim não serve de nada. Mãe, só mais um pouquinho, tá? Ô mãe, tu não tá vendo o que eu tô vendo. Geraldo acabou de chegar na casa dela cheia de sacora de roupa. Tenho certeza que aquilo é roupa pra ela usar no concurso. Meu Deus do céu. Como é que a gente vai fazer isso, cara? A gente pensou na coisa do artístico, a gente não pensou na roupa. Como você não pensou na roupa? O Michael não fez uma roupa? Fez um tubete lindo pra mim. Pega esse tubete e enfia no teu tubete. Mãe, olha... Porra, eu ia falar no teu armário que eu não sou de xinga. Ah, é? Michael, pelo amor de Deus, faz uma roupa pra ela. Ai, tá. Eu vou ver o que eu posso fazer, né? Vai ver o que você pode fazer. Eu vou acabar com essa palhaçada. Contigo mesmo. Eu vou acabar com essa palhaçada. Para, mãe. Para. Eu não quero saber. Não, não. Pode fazer? Meu Deus do céu. É isso, porra. Eu vi o que você pode fazer, porra. Ai, queria fazer uma cena de novela. Para, não! Chega! Pode fazer. Chega! Acabou! Acabou! Eu tenho respeito! Você acabou com a minha vida! Eu amei! Porra! Eu tenho respeito! Aqui, gastando minha luz! Aqui, gastando minha luz com essa máquina de costura! Grande mãe, que grossa você é, viu? Olha que grossa a minha sola de sapatos! Quer ver que é grossa? Ai, tá, 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 tá! Mãe, tá? Me deixa em paz, pelo amor de Deus. Como é que eu vou recuperar isso? Meu Deus! Não me faz o sal, tá? Por que sal? Não aumenta a minha pressão. Ai, pode ser um pouco mal aqui. Olha que mais palhaçada. Eu vou lá fora. E eu vou fazer o sal grosso. Porque eles vão ver o quanto eu... Eu vou acabar com a vida da Geralda! Eu vou destruir essa mulher como se fosse minha unha nessa parede! Fala, graça! Quer alguma coisa? Não, vim ver se a lua tá minguando. Ih, é um amor, hein? Tu se acha muito bonita, né? É, é o pessoal na rua que fala. Porque quando eu passo, o pessoal fala aí, beleza? Ai, meu Deus, olha só. Esqueci, menino, a minha sacola de mercado lá na barraca da Lurdinha. Pelo amor de Deus, cara! Olha aqui minhas bolsas, guarda aí que eu vou lá... Vai lá, vai lá! Mas não demora não, hein? Que eu já tô fechando, hein? Não, não demora não. Ah, canário! Ai, você pode fazer uma gentileza? Você não me consegue um outro regulamento? Eu perdi o meu. Olha que louca, perdi! Peraí, peraí. Tem lá dentro. Tranquilo. Ela tem dois. Ela vai virar o saci. Eu vou fazer questão de sumir com esse sapato na minha chubachete. Ninguém vai perceber nada. Graça! Oi, oi, oi. Peraí, aqui. O regulamento. O que é isso? O regulamento. Ah, é verdade. Eu tinha pedido. É. Tá bom, eu vou... Eu vou lá dentro. Peraí, peraí. Oi, oi. Tá preparada? Claro. Animada? Sim. Amanhã é o grande dia. Eu só não nasci preparada porque eu nasci sem cabelo. Peraí, peraí, cara. Mas o que é isso aí? Aqui no sul do Equador? Tá esquisito isso aí, hein? É... Erne umbilical. Eu... Ai, fui trocar de roupa, agora me deu vontade de urinar. Meu Deus, vou usar fralda pra não descrever a roupa. Graça! Oi, oi. Ai, Graça, pelo amor de Deus, me ajuda. Ai, não sei. Você tem um sapato de salto pra me emprestar? É, eu só uso sapato de salto, né? Porque eu sou fina, né? Ai, você me empresta, Umi? Eu não sei, vai depender se é minha entidade. Vou ver com ela, só acho assim. Ah, então vê. Oi, filha. Eu só aqui vou falar em nome da Graça. É... Na verdade, o que eu queria dizer é que você é uma cretina. Você é uma vaca. Ai, Graça, vê louco. Não é a Graça que tá falando, é a entidade dela. Pergunta se vai me emprestar a Graça. Tudo bem, a Graça tem uma alma boa, ela vai deixar você pegar um sapato dela. Sobe. Ó, vamos lá no quarto. Obrigada, Graça. Vamos lá. Ai, meu Deus, não sei nem como agradecer. Vai, vai. Já chamaram? Já me chamaram? Fica calma, fica calma. Fica na moral. Tá, tá. Fica despreocupada, essa graça vai arrasar, tá linda? Vai, vai, vai. Atenção, minha gente, atenção. Vai, vai, vai. Ai, tô nervosa. Esse concurso do piscinal tá pegando fogo, minha gente. Tá pegando fogo, minha gente. É a coisa mais linda de se ver. Quem tá animado faz barulho aí. Agora, Maiko, vem cá, cai um grampo aqui rapidinho. Ele falou a coisa mais linda de se ver. Só tô vendo dragão aqui, Maiko. Fica quietinha, né, Fiona? Peraí, minha gente, peraí. O que que houve? A candidata Geralda não compareceu. Ué? Portanto, ela está desclassificada. Aaaaah. Ô, Britt, mas também, né, não sabe andar de salto. Provavelmente ficou com medo de cair na piscina. Recor, né? Recor. Tô com uma dó dela, né? Ô, Mãe. Oi, oi, oi. Tu não tá achando isso muito estranho, não? A Geralda tava animadona pra participar. Não sei. Às vezes me olhou e ficou insegura. Atenção, senhoras e senhores. Vamos agora chamar a nossa última candidata para adentrar a passarela. Com vocês, Graça. Arrasa! Oi, Mãe. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Graça. Uma mulher guerreira de fibra representa a força da mulher brasileira. Mãe de 14 filhos. Foi tudo parto normal. Essa mulher nasceu pra brilhar maravilhoso! Beleza! Brilha! Agora chegou a hora. Chegou a hora da nossa candidata Graça mostrar todo o seu talento no momento. Apresentação Artística! Eu ensaiei. Eu ensaiei. Teste, som. Som, som. Tá bom. Jesus. Tá ruim, tá? Mas eu vou falar aqui mesmo. É... Eu ensaiei... Não, 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 não. É... Tá. Uma rua... Ela é de mão dupla. Porque ela tem duas setas na fraca de ir e vir. Se você foi... Porque tu iu. Se você voltou... Porque cê veio. Agora, se tiver caminhão... Espero o sinal vermelho. Meu Deus! Olha só, amor! Eu preciso te falar! Cara, desse jeito você me transborda de orgulho! Não transborda, não. Que tu seca já é ruim, transbordando. Não, sogrinha, olha... Muito lindo, sogrinha. Você é minha inspiração. Olha aqui. Fiquei toda arrepiada. Arrepiada aonde, hein? Tudo. Tudo? Tudo. Arrebentou. Não, mãe. Sério mesmo. Nessa altura do campeonato, a galinha ficou chocada. Sério mesmo. Tá. Eu vou me sentar junto com as outras candidatas. Vai lá, vai lá. Shortinha! Merda aí! Querida, vai testendo. Nesse momento, vamos acalmar, porque agora chegou o momento de aguardarmos a apuração. Estou nervosa. Eu vou aproveitar para distribuir meu cartão. Porque assim, a roupa da candidata foi eu que fiz, sabe? Então, se quiser o look, manda um lá. Ele é raro. Ele é raro. Mata! Mata! Mata, candidata! Chegou o grande momento. Foi uma disputa muito acirrada! Que é acirrada, porra. A cara dessas mulheres é acirrada. Olha a minha. O critério do desempate foi história de vida! Ai, meu Deus! História de vida! E quem leva? Quem leva? O prêmio! Quem? A madura no piscinão é... É! 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 Graça! Muito bem! Vai funcionar! Muito bem! Vai funcionar! Mereceu! 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 Tá evoluindo! Tá evoluindo! Então vou lavar! Tá evoluindo! Que lindo! Eu tô muito negara! Mereceu! Mereceu! Eu quero agradecer a primeira vez a Deus! Olha aqui, não concordo com essa palhaçada! Porra, por quê? Agora que eu caí em mim. Agora que eu caí. Estava chorando que eu tava feliz, mas agora que eu entendi. Porque isso era um concurso de beleza. Eu ganhei por causa da minha história. Como assim? Mãe, não pira não. Você ganhou. Pega teu prêmio. Faz um nude. Aceita. Vou aceitar. Aceita. 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 Não quero seitar. Eu sou da igreja. Não, peraí, gente. Eu tô achando estranho. O que é? A Geralda se candidatou e sumiu. Alguém sabe dela? Eu tô inventando. Vocês viram? Ou sou... Ou sou... Ou sou... Tia! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Maluca! O que que aconteceu? Tia, ajuda. Essa mulher maluca. Eu sou da essa mulher maluca. Calma, tia. Calma, tia. Meu Deus! Tá amarrada em nome de Jesus. Me deixou amarrada lá pra eu não participar do concurso, gente. Quem fez isso? Tô maluca! Quem fez isso? Meu Deus! Você! Graça! Não, 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 não. Coisa feia, brother. Vamos botar os pingos nos ios. Hã? Porque senão vira jota. Graça! Eu vou falar um negócio pra você. Eu não sou de mentir. Eu não tenho necessidade de mentir. Eu não te amarrei. Eu quero que Deus tira a minha voz se eu tô mentindo. Ah... O que eu fiz foi te deixar lá no quarto refletindo o que você tinha feito. Não, peraí. Eu vou ter que anular esse concurso. Claro que vai. Anula! 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 A Geralda, então, vai levar o prêmio, não é? É! É! Merecido! É! Merecido! Me dá meu troféu! 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 Sogrinha, vem cá. Deixa eu te explicar. Fala. Sabe esse dinheiro todo aqui? É pra dar entrada lá no apartamento novo do Pará. Eu e a Pepecu daqui, meu amorzinho. Não vamos mais morar na sua casa. Como é que é, mãe? Parou. Como é que é? Calma, mãe. O que é isso? Meu Deus do céu, mãe! Meu Deus do céu, mãe! Quer dizer que eu fiquei toda laciada pra tu sair, tu vai embora? Claro! Tava lá naquela aguinha morninha, tu forçando pra eu sair, sair e rebocar no geral. Quer ver eu te rebocar? Tu quer ver pó. Parou, parou. Não precisa não. A gente tá precisando de privacidade, né não? Lá no prédio novo do Pará, lá no apartamento, vai ser muito legal, porque tem até elevador. Ah, vai precisar de dois. Um pra transportar você, outro pra transportar tua bunda, né? Ai, ô barraia! Aqui, ó. Falta pouco pra eu conseguir dar entrada na Pará da minha. Ah, eu dei teste quando a gente deu um pouco na entrada. Agora saiba você que a disputa tá lançada. Eu vou comprar o apartamento do Pará. Oh, mãe! Que horror! Que horror! Tch, o que é que é, mãe? Eu me peidei toda! Ô, peidona! Como é que tu vai pagar esse apartamento? Eu vou comprar, pagar em outro momento. Ô, Pepecuda! Esconde o nosso dinheirinho no puxadinho, bem escondidinho. Rimou. Cuidado, porque lá no puxadinho pode vir um ladrãozinho roubar tudinho. Rimou. Eu vou trabalhar porque dinheiro não dá em árvores. Se desse em árvores, querida, tu não ia subir no pau pra pegar mesmo? Porra! Não tô nem aí, eu sou... A hora vai se beijar. Ai, eu me beijei só um bocado. Tchau, Pepecuda. Tchau, Pepecuda. A gente vai sair daqui já. Ah, veja, Pepecota, Pepecuda. Ah, Pepecota. Ah, Pepecotona aqui, pô. Gostinho. Fala aí, ovelha da praça. Para da raia! Amor. Eu vim te fazer uma surpresa. O que que é? Um tênis? Um carro? A maquiagem da Juliana Paz? Não, amor. Ah, não? Eu vim pedir a sua mão em casamento. Nossa, minha morte do César. Credo, já te dou coisa bem melhor do que a minha mão. Olha, amor, olha. O que que é isso? Meu Deus, que lindo! Gostou? Amei, tá? Eu aceito casar contigo, mas com uma condição. Tu não tem dinheiro, bicha. Nem pra comprar comida vai exigir condição. Eu aceito casar com você, Julio César, mas só se você comprar pra mim um apartamento no prédio novo do Pará. Mas um apartamento aqui, amor, na favela. Ah, eu quero. Mas é muito arriscado, tem muito tiroteio. Não! Ué, é bom que já vem a escritura da de brinde e já tem estado de óbito. Deus me livre! Eu não aceito um imóvel desse. Ah, mas eu... Nossa, mas já aceitou a laje do Maicon toda batida? Então, olha, a nossa história acaba aqui, Julio César. Não! Vamos comprar. Mas eu tenho que buscar o dinheiro, né? Isso, isso. Você vai lá buscar o dinheiro e eu vou guardar as alianças, tá? A gente vai usar só na hora de assinar a papelada do meu apartamento. Tá, boa! Pará! Que bicha babaca. Pará, faz um favor pra mim. Segura essa unidade aí pra mim, por favor, cara. Pois anda logo que eu não faço reserva, não. Mãe, se tu quiser ainda um apartamento, a gente vai ter que correr pra resolver, hein? Eu vou no banco que eu vou pegar um depósito na minha poupança. Com o gerente? Não, com segurança. Quem faz depósito é o segurança. O gerente me dá o dinheiro. Só tem duas últimas unidades, hein? Leva quem chegar primeiro. Ah, eu quero, eu quero! Eu também quero! Eu já tô avisando que não tenho namorada. Din, 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 pode dar cima de mim. Mãe! Ai, não, não, hein? Que foi? Ah, não, não. Não conseguiu pegar dinheiro emprestado lá no banco? Nossa, eu não consegui pegar uma caneta. Tava tudo grudada com a corrente. Não, não, não sei o que eu vou fazer, não, cara. Vou ter que ligar pra ser agiota, sabia? Mãe? Não, vou ligar pra ser agiota. Mãe, para com isso, que agiota é coisa perigosa. Que perigosa? Eu, hein? O Zezinho pegou dinheiro emprestado com ele pra comprar o carro? É? Só te dar uma informação? O Zezinho foi encontrado morto. Mas motorizado. Ah, mãe. O que que adianta, Brice? Tá aí Vivinha da Silva, aí andando de ônibus. Vai pegar ônibus seis horas da tarde, é pior que tá morto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, quer saber? Eu vou ligar. Eu vou ligar pro Rogarinho. Eu vou ligar. Eu vou esquentar minha cabeça, não. Ligar, Rogarinho. Oi, Rogarinho. Tô te ligando a cobrar porque eu tô sem condição. Eu queria ver contigo a possibilidade de um dinheiro. Nome de quem? Põe no nome do Moacir. Se tiver que matar, mata ele. Mãe. Tá, de garantia eu posso dar meus filhos. Eu tô com 14. Ah, tem de tudo que é tipo. Tem o cão, tem a bicha, tem tudo. Não, você vai pedir pra evitar a chubaquira que nós tá amamentando. Ah, ele não quer me emprestar o dinheiro. Como? Tu não sabe com quem tu tá falando, hein? Se ele souber, aí é mesmo que ele não empresta. Querida, eu sou Maria da Graça Xuxa Meneghel. Tá bom. Um beijo. Não me emprestou. Também quem é que vai emprestar dinheiro pra tu? Mãe, tu não devolve as vasilhas práticas que a Geroda te dá. Com um pedacinho de pudim, tu vai devolver dinheiro? Claro, tem que botar o feijão que sobe em algum lugar, né? Ô, mãe, agora eu tô pensando aqui seriamente. Gente, a gente não temo nada nem de varô, cara, pra poder dar. Pior que eu tinha demais valor, eu dei minha vida inteira de graça, né? Ah, mãe, para! Eu não tô falando nada. Tô falando do sopão que eu dou pros pobres. Que sopão que tu dá pros pobres, mãe? A única coisa que tu dá pros pobres aqui é o pão duro que sobra que tu dá? Então, sopão. Ai, tô preocupada, meu Deus. O que que é isso, hein? A aliança do Maico. Meu Deus, a aliança do Ma... Ô, mãe... Quanto que deve valer esses negócios? Meu Deus, olha... Meu Deus, isso é ouro! Isso é ouro! Isso é ouro! Isso é ouro! Para, para, para! Tá? Tu nem se empolga, cara, porque isso aqui é tudo bijuteria, coisa vagabunda da Sueli. Gente, mas é igual... Olha aqui, a bijuteria da Sueli é igualzinha ao ouro do Maico. Isso aqui é o quê? É bijuteria, isso daqui é um ouro. Olha aqui como é igual, Britney! Tá, mãe, mas o que que você vai fazer? Eu vou trocar. Mãe! Eu vou acabar com a vida da bicha. Eu vou trocar as duas alianças. Ô, mãe, pelo amor de Deus, mãe... Eu vou ser demoníaca. Ai, como eu tô bandida. Meu Deus, isso não vai dar certo, Maria. Pará! Pará! Pará, vem cá, pará! O que que foi? Pará, pará! Tá bem... Ai, eu não te vi de cara, tava tão nervosa. Olha aqui, ó. Essas alianças... Essas alianças aqui vai servir de entrada pro apartamento que eu quero comprar, a unidade. Olha, eu sinto muito, mas pagamento aqui é só espécie. Tem essa espécie rara aqui, ó. Jaguatirica. Não, não, não. De jeito nenhum, ó. Eu não mexo com o tráfico de animais. Tá, tá bom. Tem que ser dinheiro mesmo, tá? Dinheiro mesmo eu não tenho. Mexa tudo bem? Tá feliz, amor! A gente tá sem dinheiro, meu amor! Vai, gente, vai! Passa, passa! Dinheiro do apartamento. Tá tudo ali. Pode contar, hein? Eu ainda acho uma loucura, amor. A gente pode levar uma bala a qualquer momento. A bala de frescura, viada. Eu e o Maicon tá aí toda furada e tu gosta dele? Olha aqui, ó. Parabéns, casal! Muito boa a aquisição. Olha aqui o certificado do seu imóvel. Nosso empreendimento não tem nenhum tipo de preconceito. Ai, que legal! É gay-friendly! As homossexuais venceram, amor! Que barato! Eu vou lá dentro pegar as alianças. Vai lá! Eu tô tão feliz! É a nossa prova do amor eterno! Só não sei sabe quanto tempo que vai durar a aliança, né? Não. Eu pensei alto aqui. Falei besteira. Ai, amor! São lindas! Eu já tô imaginando como é que vai ser a nossa lua de mel! Ah, eu também tô imaginando. Vai ser, ó. O Maicon tá treinando todo dia, cada dia com um homem diferente. Ele vai, ó. Vem! Vem, amor! Vem! Vamos lá pra dentro! Vamos! Que eu tô louco pra te fazer mulher! Ih! Mas ele já é, tá? Vem, amor! Meu Deus do céu! Vem! Agora só falta uma última unidade, viu? Olha só, Terry. Me ocorreu um negócio aqui, mas eu não sei se isso é certo, mas... Fala, fala, fala! Acho que podia pegar essas arianças que tu furtou do Maicon e levar numa roja de ouro fundido. Então vamos. Vamos que a gente já tá fundida mesmo? Vamos! Peraí, dá licença que eu tenho que resolver um babado aqui. Eu também vou. Peraí. Maicon! Maicon! O que é, piranha? Fala, piranha. Querido, eu estou precisando de uma coisa. Então bate na porta da assistente social, querida. Não. Eu estou precisando do meu mostruário de joias, bicha caloteira. Olha, não chama disso, querida. Toma aqui, ó. Toma aqui e suma. Suma da minha vida! Ai, que revoltada! Não, não vou sair não, querido. Eu quero contar e ai de você se tiver sumido alguma coisa daqui. Vai, olha aí. Pega na mão e assume! Pega na mão! Pega na mão! Pega na mão e assume! Pega na mão! Pega na mão! Pega na mão e assume! Desculpa, amor! Desculpa! Isso só acontece quando eu tô nervoso. Então você vive uma pilha de nervos, né, Júlio César? Porque, pelo amor de Deus... Bom dia! Bom dia, gente! Ai, que felicidade! Oi, querido! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Como vai isso aqui? Tô muito feliz, viu? Para! Ai, desculpa! Olha, Suelen, eu queria dar uma olhadinha nas bijuterias. Tô precisando urgente comprar um anel novo. Ai, que ótimo! Com licença, Júlio, meu amor! A gente se lê! Ai, que lindo! Olha aqui, Sonaira! Tudo isso de ótima qualidade, porque eu só vendo coisa boa! Olha aqui, peraí! Gente! O que foi? Não, peraí! O que foi, Suelen? Estão faltando dois anéis aqui! Ai, meu Deus! Quem vai querer o último apartamento? Ah, Pepecota! Quero saber... Quem foi que roubou o anéis? Pepecota! Eu consegui! Se faltava falar uma quebrada! Ai, Pepecota! 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 Olha, deixa eu te contar só uma coisinha, amor! Fala, fala, Turo! Vou ficar brava! Fala não, vou ficar! Eu não resisti e usei só um pouquinho do dinheiro, tá? Só metade do shopping! É, aqui, ó! Olha o resto do dinheiro! O que é isso, Suelen? O que é isso, Suelen? O que é que eu te fiz, Deus? Calma, Pepecuda! Eu queria tanto que você apartar essa época! O que é que você fez? Ai! Meu Deus, ela engoliu um choro! Vai! Ai! Você fez isso, Suelen? Não, criança, eu morra assim! Evanda, Pepecuda! Por quê, gente? Quem fez isso com o apêzinho que eu queria faltar? Desculpa, Pepecuda! A gente vai resolver! Ah, tranquilo! Ó, na verdade, eu vou poder comprar a última unidade! Sujona, cara! Não, eu tomo banho todo dia! Aqui tá o dinheiro, ó, Pará! Opa! Sete mil setecentos e cinquenta! Vai! Parabéns, Graça Tayu! Certificado do seu imóvel, hein? Lê aqui pra mamãe! Meu Deus, Pará! Isso aqui parece mais um papel de anotação do jogo do bicho, Cruz Credo! Mas não tem problema, não! Pelo menos agora a gente sabe dona do apartamento! Marraia, Marraia! Marraia, Marraia! Essa música não é da Anitta e nem da Ludmilla! Ela é minha, bro! Ah, depois a gente vai abrir! Já era, Petecuda! Olha aqui, ó! Vocês dão licença que eu vou aqui na rua de trás pra conferir a fundação, tá? Shhh! Confere primeiro a minha fundação! Delícia, ele não me dá mora, cara! Ai, mãe, vamos! Vamos, vamos pra casa! Vamos, vamos que já deu pra gente! Vamos! Quero! Sonaira! Eu precisava tanto deixar! Calma, Petecuda! Perdi! Tudo pra usar com você, Petecuda! Tudo pra usar! Ei, vai passar, vai passar! Ei, hein! A Sonaira precisava fazer uma selagem no cabelo! Ficou maravilhoso! Verdade pra você, Petecuda! Ô, boy! Eu vou tirar uma dúvida contigo agora! Seja sincera comigo! Eu vou ter um espaço exclusivo pra mim nessa pêa? Vai! Área de serviço! Olha aqui, ó! Eu que tive a ideia do apartamento, tá bom? Ai... Ei, você que teve a ideia de casar com essa piranta, tá bom? Você meteu! Ai, porra! Gente... Vambora! O que eu já tô fazendo aqui na minha casa, hein? Eu já descobri tudo! Dá licença, graça, com licença! Fala! Olha só! Devolve os meus anéis que você roubou! Como é que é? Ixa, ladrona! Explica isso direito, sua vaca! Eu já tô explicando! Querida, eu não uso bisoteria, tá? Eu sou alérgico! E depois, agora, eu sou rica! Tá? Meu marido, meu noivo, ele é arquiteto e decorador! Ele só não decora teu parquinho, né? Isso aqui é joia, amor! Joia pura! Tá entendendo? Nossa, joia de onde? Camelódromo, isso? São esses os anéis que sumiu das minhas coisas! Me dá aqui! Para! Ai! Ai, tá machucando de verdade isso! Ai! Ai! Consegui recuperar! Ai, mãe! Mãe, você viu? Mãe! Mãe! Mãe, ela quase amputou o meu braço ali! Mãe! Acabou com a minha unha também! Ai! Gente, vamos pensar consciente aqui! Se esses anéis são da Suelen, cadê as minhas alianças? A nossa mãe vendeu! Ai, vou no banheiro, tô apertada! Mãe, você fez isso, mãe! Tá achando que eu sou esse tipo de mãe? Tá achando que eu sou a mãe que pega coisas do meu filho! Como se eu fosse uma ladrona! Eu quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo! Mãe! Mãe, devolve o meu dinheiro, mãe! O dinheiro não é teu! Do Júlio César, que ele comprou as coisas! Onde que eu... Meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pelo amor de Deus! O que é que houve? Meu Deus! O que é que aconteceu? Meu Deus! O que foi? Meu Deus! O prédio do Pará desaboa! Eu tô vendo daqui! Meu Deus! Meu Deus! O prédio do Pará desaboa! Eu tô vendo daqui! Meu Deus... Meu Deus do céu, gente! O prédio do Pará desaboa! Meu Deus! Corre! Corre! O que eu vou fazer? Corre! Estávamos sentados na sala de casa, estávamos calmos de um conflito familiar. Meu filho havia revelado que era homossexual. Quando de repente eu ouvi... O que é isso que você tá fazendo? Eu tô fazendo um vídeo pra mandar pra Glória Maria no Prantão da Globo no Fantástico. Aqui, dona Graça. Aqui, ó. Marraia. 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 A dancinha da Vitória, cadê teu empreendimento agora? É olho grande. Querida, meu empreendimento tá aqui, ó. Os homens usam e nunca reclamam. Fala, fala. Parar! Parar! Parar, meu Deus! Parar! 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 Meu Deus! Parar! Você agora vai se explicar o que foi que aconteceu. O que que aconteceu? O prédio caiu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como o prédio machucou outra pilastra? Tá intacta. Ai, graças a Deus. Caiu todinho, não sobrou nada, gente. Mas, ó, parar, você tem notícia se algum pedreiro se machucou? Não, nenhum pedreiro te machucou, não. Ai, graças a Deus. Eu vou lá ver se tá tudo bem, vocês tão precisando de alguma coisa. Calma aí, filha. Mamãe vai contigo, eu adoro obra civil. Só que antes eu vou acabar de carmar esse cotoco do Pará que esse filho tá com... Eu sou todo mundo! Eu sou todo mundo! Parar! 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 Parar!